E agora a gente fala de um outro assunto. Lembra quando o PIX surgiu há cerca de três anos? Houve desconfiança de parte da população. Em 2023, ele foi o principal meio de pagamentos no Brasil. Os cheques praticamente caíram em desuso. Mesmo assim, há quem não dispensa este tipo de pagamento. Quando o assunto é pagar as contas, qual é a escolha do brasileiro? Minha principal forma de pagamento também está sendo o PIX, porque eu recebo das minhas patroas no PIX e efetuo o pagamento do PIX também. Eu prefiro dinheiro. Cartão. PIX. Normalmente eu uso só PIX. Rara, às vezes. Acho mais prático. Não perco meu tempo, não tenho que ficar andando com cartão, já está com celular. Eu uso o PIX. Só o PIX. Acho mais fácil. O PIX parece ter a preferência da população e os números oficiais confirmam essa opção. Dados da Federação Brasileira de Bancos revelam que só no ano passado, 42 bilhões de transações foram feitas via PIX. E o pagamento por cheque? Será que alguém ainda realiza? A cheque, acho que eu nunca usei. Cheque. Olha que eu tenho 42 anos. Usei muito tempo atrás. Agora eu não uso mais. Por quê? Ah, é muito complicado. Cartão é mais fácil. Não vale. Vou carregar um pedaço de papel desse tamanho. Ninguém aceita isso mais, não? Aceita? Aceita. Mas o brasileiro tem diminuído o uso deste recurso. De 2022 para 2023, nós tivemos um decréscimo em sua utilização de cerca de 17%. E em relação a 1996, quando nós iniciamos a nossa série histórica, é uma redução em seu volume de cerca de 95%. De fato, esta já não é uma das principais formas de pagamento no Brasil. E mesmo assim, ainda movimenta a economia. Só no ano passado, cerca de 170 milhões de cheques foram compensados no país. A empresa pagou seu fornecedor com cheque. Essa empresa pode colocar esse cheque como uma garantia de uma operação no banco e receber um adiantamento daquele valor. Então é por isso que as empresas, muitas empresas, continuam utilizando. Gleison faz parte do grupo que não abre mão dos talões. Desde os 16 anos, o cheque é a sua principal escolha. O cartão de crédito, todo mundo quer ter o sonho, né? Mas na hora vem aqui a boleta, o sofrimento é grande, não é isso? Então ele é perigoso, né? É, eu mando um dinheirinho também no bolso, né? Que está sumindo. E o talãozinho, quando eu tiro ele, a turma dá risada. Mas para quem dá aquela confiança e acredita, na minha assinatura, pega e leva aí, como se diz o outro. Vai receber lá, né? Se na hora de pagar não abre mão do cheque, para receber pelos produtos vendidos no seu armazém, a tecnologia é bem-vinda. Acho que uns seis anos agora que nós estamos, eu e a esposa, meu sogro ficou aqui 24. Então ele não aceitava, era só dinheiro. Aí quando vem, a mulher vem com as ideias da modernidade, para levantar essa venda, o volume, né? E realmente está aí. A gente está vendo aí, está aí, sempre modernizando, de um jeito ou do outro, para poder crescer, né? O comércio. O comércio. O comércio. Obrigado.